A nova gasolina terá três inovações. A primeira determina a densidade mínima de 715 kg por metro cúbico. Esse requisito não existe na gasolina atual. O estabelecimento desse padrão de massa específica garante que o consumidor vai receber de fato uma quantidade de energia por litro comprado de combustível. Pois um combustível com uma baixa massa específica vai prejudicar muito o desempenho do veículo, fazendo com que a autonomia seja reduzida. Ou seja, o veículo vai gastar mais combustível para percorrer a mesma distância. A segunda especificação se refere à temperatura de destilação do combustível. A gasolina não é um produto que evapora numa temperatura só igual a água que evapora a 100 graus. O combustível evapora desde a temperatura ambiente até altas temperaturas, acima de 200 graus. Então, ela estabeleceu esse ponto T50 para garantir que você não terá produtos leves na gasolina que permitiu o bom funcionamento do veículo. Esse parâmetro afeta especialmente as questões como o desempenho do motor, a dirigibilidade e o aquecimento do motor. E, por fim, a octanagem mais alta, adequada a motores com novas tecnologias. Que tem motores mais eficientes e, portanto, trabalham muitas vezes em regimes de temperaturas e pressões mais elevadas. Esse combustível com ROM maior, com as octanas ROM maior, vai ajudar a melhorar o desempenho desses veículos mais modernos. O Brasil regulava só o método MON e a ANP, então, decidiu regular o combustível pelo MON e pelo ROM agora. O ROM 92, a partir agora de agosto desse ano, e ROM 93, a partir de janeiro de 2022. O volume de etanol adicionado à gasolina comum segue o mesmo, de 27%. A partir de 3 de agosto, toda a gasolina produzida nas refinarias brasileiras ou importada deverá seguir os parâmetros definidos pela Agência Nacional de Petróleo. Por enquanto, a Petrobras garante que a qualidade do combustível seguirá padrões semelhantes à do mercado americano e europeu. É claro que o litro da gasolina deve ficar mais caro, mas a companhia ainda não detalhou o reajuste a ser aplicado. Em nota, a Petrobras disse que a nova formulação da gasolina permitirá uma redução de consumo de 4% a 6% e que esse ganho compensa uma eventual diferença no preço. A estatal informou ainda que a variação de preço depende do mercado internacional, que a companhia é responsável por 28% do valor final do produto e que, apesar da nova gasolina ter um custo de produção maior, não é isso que determina o preço final. Também em nota, a Agência Nacional de Petróleo informou que as mudanças vão reduzir o consumo, darão mais eficiência aos motores e permitem diminuir a emissão de poluentes. Vai ajudar a melhorar muito o desempenho dos veículos na utilização diária. Pela octanagem você vai ter uma garantia maior da durabilidade do seu motor, que ele não vai quebrar por problemas de octanagem. No caso de uma octanagem baixa, provoca o que a gente chama de batida de pinto. Essa massa específica vai te dar a garantia que você não terá um prejuízo no consumo por utilizar um combustível com uma densidade menor. Garantia também de uma dificuldade maior de ter adulteração nos costos.